Recurso em sentido estrito pode ser aceito como apelação e vice-versa, observando os pressupostos legais. Esse é o entendimento da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado definiu que no processo penal, o fato de haver erro grosseiro do advogado ao interpor um recurso flagrantemente inadequado, não impede o judiciário de recebê-lo e julgá-lo como se fosse o recurso correto, desde que seja apresentado dentro do prazo e atenda aos requisitos de admissibilidade. Sob o rito dos recursos repetitivos, a tese estabelecida no julgamento do tema 1219 foi a seguinte. É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, Embora cabível recurso no sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do artigo 579, caput e parágrafo único do Código de Processo Penal. O relator ministro Sebastião Rei Júnior explicou que o Código de Processo Penal menciona esse princípio no artigo 579, destacando que não deve haver má-fé para que a parte não seja prejudicada. Segundo o ministro, erro grosseiro não é o mesmo que litigância de má-fé. E, além disso, o princípio da fungibilidade pode ser desconsiderado diante de erro grosseiro na escolha do recurso, se houver a intenção de atrasar o processo. O relator também observou que outro requisito processual penal para aplicar a fungibilidade é a possibilidade de processamento do recurso impróprio, conforme o rito do recurso cabível. Legenda Adriana Zanotto